E vou pagar passagem não, mano. Acho que eu vou andando pra comer uma coxinha, tá ligado? Quando for beijar alguém, tênis... Oi, tudo bem? Eu tava bem até você chegar, demônio. Qual foi, neguinho? Tá ouvindo música de corna agora, rapá? Se eu tô ouvindo essa música pra lembrar da minha ex, eu não. Tá sim, tá sim. Não vem tentar me enganar não, que eu sei de tudo da favela. A favela toda tá falando aí que tu foi boa, hein? Que tu levou-lhe um galho. Tá com saudade da Jezebel? Tá com saudade? Tá bom, vai. Eu confesso que hoje até deu uma saudade. Tu não tem vergonha não, rapá? Se põe no teu lugar de sujeito homem, rapá. É, se bem que tu não é homem. Homem com H maiúsculo, homem. Mas ele é homem, é homem. Tá escrito masculino na identidade, tu é homem. Tem que ouvir um batidão da favela, parceiro. Ouvir um batidão aí da favela aí, tá ligado, não? Eu não quero é tu se tacando aí do prédio aí porque foi corno. Eu não quero isso na minha consciência negra. Tem que ouvir uns funk aí pra te animar, pô. Pra tu voltar no clima, tá ligado? Tá solteirão, menor. Solteirão. Ah, você tem uma música que vai me ajudar a superar. Vai te animar, playboy. Vai te animar, pô. Tô te falando. Qual o nome? Ah, tem vários podcasts na pista aí, mano. Tá ligado? Tem o podcast do Complexo. Tem o da Gaiola. É antigo, mas é bom. Renan da Penha. Mano, mas pra te animar o melhor aí é tu ouvir o podcast do Santo Amaro. Tu nunca ouviu falar no Santo Amaro? É, eu não. Escuta aí, pô. Escuta aí, podcast do Santo Amaro, pô. Tu vai gostar, vai te animar, tá ligado? Tá, vou colocar aqui. Bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho, bota a mão no joelhinho. Calma, calma, calma aí, playboy. Calma aí, playboy. Não é assim que dança não, rapá. Vem no passinho comigo, no passinho comigo, ó. Não, não, não. Faz essa boca de pepeca, não. Tem que meter o bensinho em bandidade, ó. Não, não, não. Não é assim não, cara. Irmão, tu não tem jeito. Tu não tem jeito, não. Fala, rapaziadinha. Não se esquece de ver aqui embaixo e se inscrever no canal. Dá aquela moral pro negão. Tamo lhe juntão.